Nos Estados Unidos, uma câmera corporal registrou o momento em que um policial matou uma mulher que tinha chamado o serviço de emergência para pedir ajuda. A câmera corporal mostra o momento em que agentes chegam à casa de Sônia Macei, de 36 anos. A moradora havia denunciado um suposto invasor na casa dela em Springfield, no estado de Linóis. Os policiais fizeram uma busca e não encontraram ninguém. Durante a ocorrência, a Sônia pegou uma panela com água fervendo. Os agentes então mandaram ela soltar a panela. A moradora não obedeceu e acabou sendo atingida por três tiros. Sean Grayson alegou legítima defesa e disse que a moradora ameaçou jogar a água nele. O homem foi preso, acusado de homicídio, agressão com arma de fogo e má conduta policial.